E aí, Oxi, beleza? Ah, tô bem também, pô. Ah, só umas fitas mesmo que ficam passando pela minha mente, mas... Sei lá. Não, tô ligado, sei que vai passar. Vai passar, sempre passa, mano. Pra nós tudo passa. Ah, sei lá, acho que tô precisando fazer uma faxina, mano. Entender melhor as coisas. Sei lá. E é que eu não acordei tão bem, nem café hoje tomei. Decidi tirar tudinho, que me afasta de mim. Que é a mim que você quer, eu sei. E é que eu não acordei tão bem, nem café hoje tomei. Decidi tirar tudinho, que me afasta de mim. Que me afasta de lentes escuras, que é pra te enxergar em qualquer lugar, nessa imensidão de luz. De amantes seduz, amantes de um lugar frio. Teu corpo aquece tanto, que já sinto um calafrio. Saia da minha cabeça, não há um lugar frio. Sai da minha cabeça, mora em outros cortes. Finja que nem me viu, mude pra outro planeta. Alimente seus porcos Mas me deixe sozinho Foda é que eu fico ruim com você ou sem É, eu sei, problema tá dentro de mim É que eu não acordei tão bem Nem café hoje tomei Decidi tirar tudinho Quem me afasta de mim Que é a mim que você quer Eu sei É que eu não acordei tão bem Nem café hoje tomei Decidi tirar tudinho Quem me afasta de mim Que é a mim que você quer Eu sei As noites parecem mais longas Ao longo da vida ela longe Larguei da chegada sem ler Ela fala seu nome é Flávia Conheço de antes Certeza surpresa Prezo pra que esteja com fome A parte final é o prazer pra ser assim pra mim Ou pra sim ou pra ontem E ela some Pordei asas Gosto de ver ela livre Vejo onde seu corpo embrasa Brisei nos seus olhos Me lancei Somos o universo Entendi o recado Meu avesso a todos que querem meu sangue Voei alto sem essa de macho Sou apenas andante Viajante, navegante e avante Nego, avô a nego Cê é foda, nego Pra cima, nego Que eles não batem de fronte Temendo a fonte Nego, bebemos da fonte E eu e você Lápida essa pedra no instante Depende de você E é que eu não acordei tão bem Nem café hoje tomei Decidi tirar tudinho Quem me afasta de mim Que é a mim que você quer, eu sei É que eu não acordei tão bem Nem café hoje tomei Decidi tirar tudinho Quem me afasta de mim Que é a mim que você quer, eu sei Ainda não sei, ainda não sei Vou pra ir contigo Só pra escutar um pouco mais Um pouco mais